oi pessoal aqui é o martinez para mais um vídeo bem pessoal do vídeo de hoje vamos trazer aqui né continuação a de age of mythology por isso bora lá vai atrás da os meninos para aqui país daqui é opcional e não vou fazer ok pessoal pode estar aqui e ver eu não vou fazer isto é opcional como o próprio nome diz por isso não voltar a fazer isto ok já tá gigi bora lá então passar para ver o que é que vai acontecer Enquanto isso na aldeia de entre além das montanhas seu irmão brock está viajando para a forja sobre as montanhas ele quer construir uma grande festa metálica um presente para Deus para ele não o javali dourado há anos que planejamos construir isso como ele ousa ir para a forja sem mim tem certeza que ele lhe dará o devido crédito quando oferecer a ação além disso ele não é o mais velho é justo que fale em nome da família não é melhor você ficar em casa e defender a aldeia contra invasores ficar em casa e deixar brock roubar toda a glória não 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 ele não é nada sem mim o que é grande avacalho mano eu tapo os irmãos um contra o outro bem então o que a gente tem que fazer é docas nem colete cursos e construímos uma doca não é vocês construímos aqui a docazita agora eu ainda estou linda eu ainda estou linda eu ainda estou linda na não é cobrir eu ainda estou linda É uma entre si a semana! Eau! Squi-pão! Levei três e seis anões à entrada das minas. Ok! Esquipo! Esquipo! E é que foi! Squi-pão! Squi-pão! Aqui se calhar punha uma muralha-zita, não? Digo eu! É! que para a manuísta custa se calhar duas docas uma para fazer mais navis que outros A costa, vai? Skipa! Olha o que cabra aqui. É, é o meu costa, né? um dois três quatro quatro cinco, seis, sete, oito, oito, oito não é oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze cinco, mais seis, onze, 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 ora bem cinco, sete, oito, oito, os dois, oito, oito, feita a boba, use as duas oito, oito, isso me manda, um dois dois três, um dois oito, as duas, dois, antes de regров e mesmo quatro, mais este outro, ainda penso em você Mas a gente tem que achar um caminho para ali, portanto é assim o que vai fazer. São ideias, portanto é assim. E então já não vai sair mais nada, só daqui é que vai sair agora... E então, bora... Então quando é que isso vai dar? Bom O que é isso? Cuidado! Outro! Vá! O que é isso? Vá! 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 Oh Nyx Ui ui Skippan? Tio boi Skippan Mas eu não estou a gravar Não sei porque é isto Eu carrego no deldi Okay Skippan 1 2 3 e 6 anões da entrada das minas Skippan 6 anões, que são estes anões Skippan Skippan É muito louco. É muito louco. Falei. Isso Matinhas, bora, bora, limpa os gajos limpa limpa limpa, exatamente. Beleza! Não se sinça stanie de uma coisa em todos os dois đã de aufr dotar sua casa! O antes que faça, como todo eles procuramăm em baixo... E o Três aqui! Espere para você! 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 E pronto, GG, hu hu hu, bora lá tamo ver o que que vai acontecer aqui. O oceão estava certo, Entre já está aqui. Vamos para a Forja, aquele menino não vai me derrotar. Entre capturou a Forja. WTF haver luta de irmãos aqui mano. Ganda avacalho mano, luta de irmãos. Ganda avacalho mano, luta de irmãos. Eu tenho terminado já vou ali em 14 minutos. Bem, bora lá aqui construir isto rapidamente não é velho, rapidamente. Ganda avacalho mano, luta de irmãos. Ganda avacalho mano, luta de irmãos. Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase, tá quase. Feireitar. Ganda avacalho mano, luta de irmãos. Ganda avacalho mano, luta de irmãos. Engenharia. Bota de irmãos. Vamos lá ajudar. Comentar. O que é isso? O que é isso? E aí Esquipa! Tem um forte Mas vamos aqui Onde é que eu pôr o forte Ah, vamos aqui Esquipa! Mais um pouco Algumas Algumas Esquipa! Algumas 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 Ski Pump Ski Pump Algo Certo, bem, bora aqui Matines Mas gostaria aqui Uma vedação Ui, isto é bem das gigantes, como é que faz é isto? Yo, algo Ski Pump Estar aqui com este lado O que é que anda para aqui para estas zonas? Chega o Lizzy e o Caneco, né? Ski Pump 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 . 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 Legenda por Sônia Ruberti